Tem 4º processo, 48.500, 4.518, 2012, 50. Análise da situação econômica e financeira de inadimplência da concessionária, companhia Força e Luz do Oeste, controlada pela Rede Energia. O diretor relator, o doutor Edivaldo, quem está radendo o voto é o doutor Julião. Bom, aqui também, caso idêntico aos demais, o voto que o doutor Edivaldo faz é um voto só para todas aquelas concessionárias cuja intervenção lhe coube relatar, eu passo ao dispositivo. Diante do exposto, considerando que o conselho dos processos é em tela, voto o doutor Edivaldo por ratificar as resoluções autorizativas 3650, 3651, 652, 653 e 654, todas de 2012, e o dispositivo de seus votos condutores. Autorizar as distribuidoras CAIUA, Distribuidora Nacional e Bragantina a praticarem de imediato as tarifas de fornecimento de energia elétrica homologadas mediante as resoluções 1288, 1286 e 1289, todas de 10 de maio de 2012, respectivamente. Autorizar o artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º das resoluções autorizativas 3650, 3652 e 3654, todas de 2012, a fim de acrescer os nomes de participantes e ex-participantes do Conselho de Administração e da Diretoria das Concessionárias Nacional, CFLO e Bragantina listados no item 5 desse voto, incluir o parágrafo 4º do artigo 5º das resoluções autorizativas 3650, 3654, todas de 2012, o qual estabelece que a liberação de eventuais recursos necessários ao custeio e das despesas pessoais dos ocupantes de tais cargos deverá ser solicitado pelos interessados à diretoria, a qual deliberará sob pedido em reunião administrativa. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu ratificar as resoluções 3650, 3651 e 3652, 3653 e 3654, o dispositivo de seu voto condutor. Ah, então, na verdade, são todas as outras aqui, porque essas aqui só estão autorizadas. Mais sete. Vai até o item 8, né? Sete e oito da nossa pauta. E com as autorizações distribuidoras Caiuás, Nacional e Bragantina, praticaram de imediato as tareas de fornecimento elétrico homologadas pelas resoluções citadas e os demais componentes colocados no voto relator. E com as autorizações distribuidoras Caiuás, Nacional e Bragantina,